Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Meliporan Aeroeiro. Meus amigos, hoje eu estou conferindo umas caixas núcleo aí, que eu armei, caixa isca, para a captura de belezapes aí, no qual eu queria ter mostrado para vocês aí, semana passada já, porém eu não consegui gravar para vocês, por questão de tempo né pessoal, no domingo passado pela parte da manhã eu estive instalando caixas iscas aí, e pela tarde também, só que eu cheguei aqui na casa do meu amigo Eluíra aí, já era final da tarde, então estava muito corrido o tempo aí, eu não consegui gravar, só armei as caixas iscas aí, e já tive que ir embora, então eu vou, eu vim aqui fazer uma revisão, mas não para verificar se já teve capturas pessoal, mas para uma das caixas aí, eu esqueci de colocar os quadros né, então eu trouxe aqui, 10 quadros aí, modelo Langstrot já, no qual é o modelo de caixas isca que eu estou armando, 5 quadros, uma caixa está sem quadro e a outra, eu vou estar trocando os quadros, porque elas estão com cera, com cera de favos né, e o favo está um pouco, um pouco mofado, então eu vou estar removendo esses quadros aí, que tem favos, e vou estar colocando o quadro novo com um pedaço de lâmina, então pessoal, já vou estar mostrando que eu armei as caixas núcleos aí, já faz uma semana que eu armei, então eu estou devendo esse vídeo aí das caixas verdes né pessoal, eu armei 5 caixas núcleos aí, na cor verde, para a gente estar vendo aí qual região aí que vai capturar melhor, ou as caixas amarelas, ou as caixas vermelhas, ou as verdes né pessoal, então eu vou chegar na primeira caixa aí, ela está lá em cima no alto pessoal, e essa primeira aí que eu vou estar tirando os quadros e colocando com um quadro com uma tirinha de cera né, então pessoal, eu vou virar a câmera aí, e vou estar mostrando para vocês aí, aonde eu armei essas 5 caixas núcleos aí, para a tentativa de captura de Belezaps, beleza pessoal, vou virar a câmera aí e já volto na sequência, então pessoal, essa aqui é a primeira caixa aí, olha o local que eu armei aí, um lugar muito top pessoal, olha só a visão que eu tenho aqui de cima onde é que eu estou, muito top, eu tenho mais uma caixa que eu armei aqui na, no pé desse morro aí, mais no alto aí, lá de cima dessas pedras, então, aqui é um lugar aí muito show, para capturas aí, então, fez uma semana que eu armei essa caixa aí, e vou estar abrindo ela com vocês, para trocar esses quadros pessoal, não dá para deixar esse quadro aí, são 5 quadros, aí ó, e elas estão com, com cera pessoal, com favo, e pode olhar, ele está todo úmido, mofado, então, vou estar substituindo pessoal, e esses favos aí, vou estar derretendo, aí ó, e aqui estão os com a lâmina pessoal, que eu vou estar colocando no lugar, aqui tem uma, aí, mais um aqui, são 5 quadros, só com a, com a tirinha de cera pessoal, aí ó, e eu vou estar, reforçando o atrativo também, aí, já tem uma abelha rodeando aí pessoal, abelha ápice aí ó, rodeando, eu vou estar colocando um pouco mais de atrativo também, ali ó pessoal, deixa eu pegar meu atrativo aqui na sacola, esses 5 quadros aí, que eu tenho ainda na sacola, eu vou levar para outra caixa aí, uma caixa que está 100 quadros, que na hora de carregar, lá eu acabei esquecendo de estar, colocando, então vamos pôr um pouquinho mais de atrativo, nessa caixa, essa aqui é a primeira pessoal, então eu vou estar mostrando para vocês aí, aí, aonde eu armei, as outras 4 caixas pessoal, beleza? vou dar uma pausa aqui, e já volto na sequência, então pessoal, chegando aí na, na segunda caixa, vou ter que fazer a volta aqui, acho que eu consigo subir, eu armei duas aqui, nessa parte aqui, mais alta aqui, essa aqui, eu vou estar só mostrando para vocês, aonde foi que eu armei, essa é a segunda caixa, e as outras 3, eu armei na parte interna do mato, então essa aqui é, é a caixa número 2 pessoal, lugarzinho show aí, essa é a caixa número 2, senão eu vou estar colocando atrativo, porque faz, poucos dias aí, que eu coloquei atrativo pessoal, semana passada foi, o dia que eu instalei essas caixas, beleza galera, eu vou dar uma pausa aí, e vou para a próxima caixa, então meus amigos, chegando aí, na terceira caixa, aqui na parte interna do mato, é mais ruim que eu estou chegando aí, deixa eu chegar mais perto, e mostrar para vocês, aí, um lugarzinho top pessoal, uma clareira aí, no meio do mato, então essas caixas aí, faz uma semana que eu armei, as caixas verdes, lugarzinho show de bola pessoal, lugar mais alto aí, na parte interna do mato, e eu não sei se eu vou, fazer uma parceria aí, com o meu amigo Eloir, ele me autorizou aí, se eu quisesse aí, pôr umas caixas aí, de abelha, um lugar muito show, aproveitar aqui, sem pausar, eu quero mostrar para vocês aqui, uma caixa de abelhas, muito antiga pessoal, até de repente, eu vou fazer um vídeo aí, mostrando essa caixa, ele pediu aí, para, para eu transferir, essa caixa aí, não vou chegar muito perto, porque as abelhas estão bravas, segundo ele, essa caixa tem anos pessoal, é uma caixa antiga, fora de padrão, dá uma olhada aí, muita abelha trabalhando, uma caixa antiga, eu poderia fazer, é transferir para uma caixa padrão pessoal, ou simplesmente, cobrir ela melhor, e está ocupando, aproveitando os enxames, que essa caixa aí vai largar, essa caixa provavelmente, deve estar lotada, cheia, está em um lugar show de bola, aqui para cima, é um lugar, que eu poderia estar fazendo, montando uma piária, de repente, com o passar do tempo, eu vou estar fazendo uma parceria, com o meu amigo Eloir, e botando algumas caixas aí também, um lugarzinho show de bola, então essa caixa aí, de repente, eu vou fazer um vídeo, mostrando para vocês, uma transferência, uma possível transferência, pessoal, não é nada certo ainda, ou simplesmente, eu vou ver o que vai ser melhor, vou estar deixando ela aí, para ocupar os enxames, que essa colônia, pode estar largando, agora na temporada, e eu tenho umas caixas núcleas aí perto, de repente, eu posso estar capturando, então é isso aí galera, eu vou dar uma pausa, mostrei a terceira caixa para vocês, caixa verde, e já já volto na sequência, então meus amigos, retornando aí, com o vídeo, chegando na quarta caixa aí, vou estar subindo aqui, agora deixa eu ver, se é essa caixa aqui, que está faltando os quadros, aqui eu tenho duas armadas ainda, mostrei a terceira, essa aqui tem os quadros, então a outra, que está sem os quadros, pessoal, também um lugarzinho show, lugarzinho top, em cima de uma pedra aí, também num clarão aí, vamos ver aí, qual dessas caixas aí, que vai capturar mais, beleza galera, vou mostrar a última caixa, para vocês aí, então meus amigos, chegando na quinta caixa aí, caixa aí, que está sem os quadros, lembrando, essa aí, pelo jeito aí, entrou formiga aí, mas essa caixa aqui, tem os quadros, se eu não me enganei, eu acho que a outra caixa lá, a segunda, que eu não olhei, eu vou estar abrindo essa caixa aí, para ver se não entrou formiga aí, que eu vi ali, tem sujeira, deixa eu dar uma pausa aqui, para me posicionar, tinha umas formigas aí pessoal, se aproveitando do espaço aí, querendo fazer moradia, essa caixa aqui pessoal, essa caixa isca, está com favos pessoal, mas porém, os favos estão, são bem novos, então eu posso, eu posso estar deixando, com esses favos aí, olha aí, os favos são bem novos pessoal, não são tão, tão antigos não, eu posso estar deixando aí, que é uma, uma atrativa mais, para estar tentando capturar aí, eu vou dar uma pausa aqui, para posicionar eles aqui, e já retorno aí, caixa no lugar pessoal, já montadinha aí, para ser um pouquinho mais atrativo, limpei aí, as formigas aí, querendo se instalar na minha caixa aí, eu vou lá para a segunda caixa pessoal, eu acho que é aquela lá, que está sem quase, a única que eu não olhei, lembrando então, que essa aqui, foi a quinta caixa aí, que eu armei aqui, na chácara do meu amigo Eluíra aí, é um lugarzinho top também, então vamos aguardar pessoal, aí semana passada, teve um dia aí, teve uns dois, três dias aí com chuva, então essa semana, está prometendo muito calor, muito sol, então as chances de captura, aumentam pessoal, daqui umas duas semanas, eu vou estar passando aí, para verificar essas caixas, isca aí, e mostrar para vocês, beleza, eu vou, vou voltar lá naquela caixa lá, e, vou dar uma pausa aqui, já mostro para vocês lá, já retorno com o vídeo, e essa caixa aí pessoal, segunda que eu filmei, essa aí que é perto daquela, daquela caixa aí, que eu mostrei para vocês aí, antiga, vou estar abrindo aqui, botando, os quadros, olhada, elas estão sem quadro, eu vou estar colocando o quadro aqui, já retorno, então galera, retornando aí, já botei os quadros, um pouquinho mais atrativo, só fechar agora aí, vou estar cobrindo essa caixa aí, e é isso aí galera, mostrei as cinco caixas verdes, para vocês, então aí, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo aí, você que não é inscrito aí, deixa um convite, aproveitando, para fazer a inscrição, no meu canal aqui no YouTube, ativar o sininho das notificações, para ficar por dentro, de todos os meus vídeos, né pessoal, olha aí ó, acabei de passar o atrativo, e as apps aí, já estão rodeando, beleza galera, vou encerrar o vídeo por aí, não vou dar bandeira não aí, porque quando vier, aquelas abelhas lá embaixo, ficam avoroçadas, aí eu vou ter que estar correndo, beleza galera, forte abraço a todos então, e até o próximo vídeo.